Os alemães inventam um telefone celular que faz e transmite exame do coração em situações de emergência. As vovós que descobriram o talento para a moda e com retalhos criam e exibem seus modelos para o público. A Holanda é o primeiro país do mundo a permitir o casamento civil de homossexuais. Quatro casais estrearam a novidade. Alunos considerados carentes não vão pagar a taxa para o Enem este ano. Você vai ver depois o Globo Esporte no Jornal Hoje. Globo Esporte. Oferecimento SOS Computadores. Os melhores cursos em informática do país.